Seja bem-vindo a Texto Abril. São mais de 10 mil metros quadrados de loja. Aqui eu tô no setor infantil, sempre com muitas novidades pra você. Mas a partir de agora, você acompanha o preview Primavera-Verão 2019 com muita dica de moda. Sabe o que tá super em alta agora? Os macaquinhos e os macacões. E olha, aqui na Texto Abril você encontra muitas opções, são vários modelos, estampas variadas, tanto pra você fazer aquela produção pro dia, quanto pra noite. Tem macacão confortável, estiloso, vale a pena você aproveitar. Olha só essas dicas. E pros homens também tem muitas novidades do preview. Olha só os looks. Começando com o Leandro, que vem com essa camisa slim, só R$ 79,99. Calça black, R$ 69,99. E o Flávio vem com essa camiseta, com várias estampas, só R$ 24,99. E bermuda de sarja, só R$ 64,99. Moda pra todas as idades, desde os bebezinhos até os adolescentes. E olha só, o preview Verão 2019 tá um sucesso. Começando com a Isabela, blusa mullet com aplicação em strass, só R$ 25,99. Calça jeans, só R$ 67,99. O Felipe vem com regata, R$ 17,99. Bermuda jeans, R$ 47,99. E pra sua casa você encontra um setor de cama, mesa e banho com as melhores marcas. Tudo pra deixar sua casa aconchegante e confortável, do jeito que você sempre quis. E ainda tem o setor infanto-juvenil, com moda desde os bebezinhos até os adolescentes. Muitas opções de lingerie, fitness pra você ficar sempre em forma, moda praia. Também tem, gente, calçados, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, estacionamento, lanchonete, playground, fraudário. Tudo pra você realizar suas compras com conforto e tranquilidade. Falando em tranquilidade, excelente forma de pagamento. Nas compras acima de R$ 300,00, em até seis vezes sem juros no seu cartão. Nas compras à vista, no dinheiro, 5% de desconto. Então aproveita onde? No 695 da Silva Teles, no Paris. Teste abril, há mais de 44 anos com você.